Bom gente, vou começar então. Boa noite, meu nome é Roger, eu vou falar esse tema um pouco automação, né? Antes eu vou falar um pouquinho de mim, eu sou engenheiro de controle automação, formado na faculdade de Pitágoras. E a gente da automação, a gente tá sempre querendo automatizar tudo. E esse tema surgiu numa aula de inteligência artificial, que eu precisava usar... Que eu precisava usar algo relacionado à inteligência artificial e eu tinha que fazer alguma coisa de automação. E aí todos os projetos que eu fiz durante a faculdade foi nessa área de sistemas inteligentes, data science e robótica e tal. E aí eu optei juntar tudo numa coisa só. Então eu vou falar da automatização da data science. Os cientistas de dados, eles odeiam aquela parte de normalização de dados, né? Ah, atributos, ah, esse atributo se correlaciona com o outro e tal. E eu achei uma biblioteca muito interessante que a gente vai discutir aqui, que faz essa parte tediosa de ficar separando, vendo as características e tudo mais. Mas antes eu vou contar algumas historinhas até a gente chegar na nossa biblioteca padrão, porque ela precisa de outros parâmetros pra funcionar. E aí um pouquinho eu vou falar do machine learning. Todo mundo tá cansado de ouvir falar sobre machine learning e esse quadrinho azul sempre tem. E o Mitchell foi o cara que inventou, né, que deu a primeira definição de aprendizado de máquina. Ele falando nesse lance de você conseguir melhorar a sua capacidade, né, de ter o seu melhor... Sempre tá buscando o seu melhor desempenho. E a gente vai ter um otimizador que vai buscar isso. Dentro das heurísticas ele vai estar sempre buscando o nosso melhor desempenho. Então o machine learning ele tá dentro da inteligência artificial. A gente tem o machine learning e um pouco mais profundamente o deep learning, que a gente não vai tratar aqui. Eu só coloquei pra gente situar aonde a gente tá trabalhando, que vai ser no quadrinho do machine learning. E aí o machine learning ele se desenvolve em vários ramos, né. É um aprendizado indutivo, né, a gente trabalha com induções. Aí a gente tem o aprendizado supervisionado, não supervisionado. O pessoal já tá cansado de ouvir sobre isso, né, essa teoria é bastante difundida. O exemplo que a gente vai utilizar aqui no final, se der tempo, é um aprendizado supervisionado. Então a gente vai focar um pouco em classificação e regressão, né, que é algo muito na moda e tá sendo muito utilizado e tal. Pra gente fazer o machine learning, a gente tem uma biblioteca que faz tudo pra gente, que é o Scikit Learning. Ela já tem as funções definidas e tudo mais. Claro que na disciplina de inteligência artificial a gente teve que fazer no MATLAB na mão, não podia roubar usando algo pronto. Então a gente teve que desenvolver os algoritmos matematicamente. Mas o Scikit Learning, como a gente tem aquele pensamento da automação, de sempre tornar as coisas mais fáceis, menos tediosas, menos trabalhosas, menor esforço pra gente poder curtir a vida, né. A gente fala que, ah, quanto menos esforço, mais tempo livre a gente tem pra curtir a vida. Então o Scikit Learning, ele dá essa possibilidade da gente ter o maior tempo, né, pra fazer outras coisas, coisas legais. E ele é construído em cima de NumPy, SciPy, Matplotlib. Se juntar tudo isso é o MATLAB, né, o MATLAB faz isso. E eles passaram pro Python pra gente ficar feliz, porque o MATLAB é chato de mexer. E ele é open source, o que é legal. Não tem custo, o MATLAB é caro. Então é legal trabalhar com isso. Aí, a nossa biblioteca principal funciona em cima do DAP. O DAP, como eu coloquei aqui, ó, Distributed Evolutionary Algorithmus in Python. É a nossa biblioteca de algoritmos genéticos. Algoritmo genético é os algoritmos evolutivos, é aquele lance de, ah, ele vai fazer mutações, ele vai se adequar e sempre buscar o melhor parâmetro, a melhor acurácia. Que é o que eu falei das heurísticas e tudo mais. De você estar sempre tentando e sempre buscando estar atingindo a melhor acurácia. E aí, essa biblioteca, ela já tem os built-ins dentro pra gente construir o algoritmo genético. Eu vou mostrar aqui como é um algoritmo genético. Ele é bem simples, visto no fluxograma e no pseudocódigo, ele é bem simples. Mas implementar ele, fazer ele funcionar, é mais complicadinho. Então, pra gente instalar a biblioteca, que é o T-Pot, a gente vai precisar usar o DAP. Então, o DAP tem que estar instalado. Hoje, conversando com um colega, eu descobri que tem como instalar direto. Você puxa o T-Pot, ele puxa todas as dependências. Quando eu testei, descobri, não tinha jeito. Eu tive que instalar uma por uma. Até eu vou colocar uma lista pra gente chegar nele. Então, o DAP é uma das principais. Se alguém quiser contribuir com essa biblioteca, no GitHub tem lá o DAP, como utilizar ele pra fazer as implementações. E aí, a gente vai entrar em algoritmo genético. O algoritmo genético, ele é como se fosse o DNA. Então, assim, a gente vai gerar uma população. E aí, a gente vai escolher os melhores dessa população. Seja aleatoriamente, seja por roleta, por torneio. Enfim, tem vários parâmetros. O aleatório é sempre o mais legal. E aí, a gente escolhe o aleatório. Escolhe dois e testa. Ele valida o que a gente quer? Não. A gente faz um cruzamento, um crossover. E aí, a gente pega o melhor dos dois e cria um filho. Aí, a gente testa o filho e vê se deu certo. Deu certo? Não. Volta. Pega outro da população, cruza com o filho, gera um outro filho. E aí, a gente testa. Deu certo? Não. E ele vai ficar fazendo isso ciclicamente até a gente achar aquilo que a gente busca. Então, o algoritmo genético, ele é basicamente isso. Ele vai fazendo sempre mutações dos dois melhores. Aqui tem um exemplo do pseudocódigo, né? Que seria antes da gente implementar o código, né? Então, está falando lá. A população. E aí, a gente vai estar sempre repetindo aquele while infinito, né? Até chegar à nossa condição. No outro, estava em fluxograma. Aqui tem pseudocódigo. Eu não escrevi um encódigo, porque já tem pronto no DAP. Então, assim, esses passos é mais fácil de implementar pelo DAP. Então, eu não me atentei a isso, para a gente poder conversar da nossa biblioteca que faz a automação da situação. A nossa biblioteca é essa aqui, o T-Pot. T-Pot. O N-Otimization Tool, ele trabalha em árvore. Então, assim, ele foi construído dentro de uma árvore de decisão. O Decision Tree, que é o CART, que é um dos algoritmos na área de inteligência artificial mais antigo que a gente tem, de 1960 e alguma coisa. E aí, o que essa biblioteca faz? Ela cria várias árvores e ela vai criando gerações dentro dessas árvores. Então, ela cria floresta randômica e aí ela vem testando as árvores e vai fazendo os cruzamentos. As árvores são a população e ela vem fazendo os cruzamentos até a gente chegar na acurácia desejada. É um pouco confuso, mas é legal. Eu vou mostrar na prática, sem muito número, sem muita coisa complexa. É bacana. Quando eu vi essa biblioteca, eu falei, não é possível que é assim. E aí tem um artigo publicado da galera da Universidade de Pensilvânia, que eles pegaram datasets de câncer de próstata e eles utilizaram essa biblioteca para otimização e conseguir chegar a um resultado favorável. Porque o câncer de próstata é um dos mais difíceis de você fazer os testes, estudar e conseguir uma acurácia alta. E o T-Pot, eles fizeram vários tipos dele com árvores de decisão, com florestas e testaram e eles conseguiram ter um resultado legal. Até tem o artigo, depois se vocês quiserem eu passo. E aí eu vou dar um exemplo de como o T-Pot funciona. Então o que acontece? A gente tem os nossos dados, que é o nosso dataset. E aí, às vezes é necessário fazer algumas limpezas. Um exemplo clássico disso é o Titanic. O dataset do Titanic, eu não consigo jogar direto. Eu tenho que fazer alguns tratamentos, que eu tenho caracteres e números, aí ele não aceita. Então tem que dar uma tratadinha. Mas é coisa bem simples. A partir disso, eu vou jogar ele no meu T-Pot. Esse quadradinho aqui, essa caixinha é o T-Pot. E aí o que ele faz? Ele faz o pré-processamento das características. Ele vai fazer a seleção das características mais que se correlacionam. E ele vai fazer a construção das características. Muitas das vezes, o nosso dataset, a gente pode fundir outras características e criar outras características mais interessantes para o modelo convergir melhor. Principalmente a árvore de decisão, que é bem sensível. E aí, depois de tudo isso, ele ainda vai fazer assim. Ele vai... Um exemplo de classificação. Ah, eu vou tentar um Navy Bias primeiro. Ele pega, testa, deu tanto. Aí ele pega um SVM, testa. E ele vai testar todos os algoritmos de classificação. E vai falar, olha, o KNN deu 98%. Você deve usar ele. Vou te sugerir ele. E ele já me manda o algoritmo escrito. Insight Kit Learning. Então ele testa com as gerações, cria as gerações. Fala a curácia que deu. E me dá o algoritmo escrito. Então eu não preciso mais desenvolver o modelo. Ele acha para mim e já me dá o modelo mais ou menos desenvolvido. Com os parâmetros otimizados. Geralmente os algoritmos, você tem vários parâmetros. A Decision Tree tem o tipo de folha. Tipo de peso. E ele vai falar tudo o que você deve... Os hiperparâmetros que você deve setar. Ele já fala para você, olha, faça isso que vai dar certo. Que vai dar essa porcentagem que eu achei. E aí o COI é o trabalho nosso. Ver ele treinar e depois validar o modelo. Aí a gente tem as funções de validação e tal. A gente treinou, deu um resultado. A gente precisa ver se ele está generalizando legal. Então a gente precisa se preocupar em limpar os dados. Joga para ele, ele faz todo o trabalho pesado. E depois a gente valida o modelo. Ah, legal. Ele acertou. Só isso que a gente precisa fazer. E aí isso aqui é original deles. O pessoal da universidade disponibilizou essa imagem. Então assim, ele faz várias coisas. PCA, que matematicamente falando, o PCA é muito complexo para fazer. Você já, claro que o Scikit tem já pronto. Mas mesmo assim é trabalhoso. Quem não gosta de trabalhar. Eu, por exemplo, não gosto de mexer com dados, dados, dados. Então assim, eu quero ser engenheiro de machine learning. Então eu quero pegar a parte legal. A parte, alguém me manda pronto o dataset. E essa biblioteca faz isso. Então o cara que trabalhar com isso. Ah, eu vou jogar no Tepot. Ele vai fazer para mim. E vai entregar mais ou menos o que eu quero. Para o engenheiro de machine learning fazer os estudos. Claro que ele não vai substituir o cientista de dados. Mas ele vai ser o melhor amigo. Aquela ferramenta que fala, olha, isso aqui me ajuda, economiza duas horas no meu dia. Então ele faz basicamente aquilo que eu falei. Essa parte aqui é a caixinha. Ele pega o dataset, passa por PCA, combina características. Elimina o que não serve. Porque muitas das vezes a gente precisa eliminar colunas. Dados que não vão ser utilizados. E aí ele chega numa conclusão. Aqui no caso ele falou, olha, random forest, uma classificação de florestas aleatórias resolve o problema. E aí o Tepot ele é um pouquinho sensível. Ele não funciona se você não tiver essas bibliotecas instaladas. O Anaconda já dá 90% delas. A gente só precisa instalar o DAP via PIP. O resto, a maioria vem com Anaconda. E aí o interessante é que hoje eu estava testando rodar no Colab. No Google Colab. Lá vai eu fazer propaganda. Eu falo pra todo mundo que o Colab é vida. Pessoal, ah não, Jupyter Notebook. Não, para com isso. Joga no Colab que funciona. Eu tenho um amigo que está fazendo o Nanodegree de Deep Learning da Udacity. E tem um classificador de raças de cachorro. E o PC dele estava explodindo. Eu falei, não, joga no Colab que vai dar certo. Em duas horas rodou o que ele precisava. No PC ele tinha demorado um dia inteiro. Quando eu fui testar o Tepot, eu tinha atualizado o meu Python para 3.7. E aí na hora que eu joguei no Jupyter, ele falou assim, warning, seu algoritmo vai ficar lento. Eu falei, vou ficar aqui três dias rodando isso. E em uma geração eu consegui fazer em meia hora. Eu desisti. Falei, ah, a galera me perdoa, não vai rolar. Aí hoje à tarde eu tentei jogar no Colab. E em dez minutos rodou cinco gerações. Eu falei, deu certo. Então eu vou mostrar no Colab que vai ser legal e usem o Colab que vale a pena. Não pode passar de doze horas treinando, mas antes disso resolve nossos problemas. E no Colab eu fui instalar o Tepot, eu coloquei PIP, instala o Tepot e ele puxou todas as dependências. Então não precisa preocupar de ficar faltando alguma daquelas, mas o Anaconda fornece tudo, caso queira rodar na máquina local. Mas deu certo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então vamos lá, hands-on. Como funciona o código do Tepot? A primeira linha clássica, a gente vai importar ele, né? Do Tepot a gente vai importar um classificador, como eu disse. A gente vai focar na parte de supervisionado. E aí tem alguns importes que a gente usa, como ele é construído em SQLARN. É legal trabalhar com SQLARN. Então eu já importei o MINIST, né? Os dígitos. E já importei como que eu vou separar o meu dataset. Aí depois, beleza, dataset MINIST. Aí eu fiz uma variável só para carregar o dataset. Aí eu dividi a minha base de treinamento. Geralmente, a gente está usando validação cruzada, né? Mas aí antes eu separei com 75%, 25%. Geralmente a gente separa 80, 20%. Na minha tese de conclusão de curso, eu separei 80, 20%. Aí o meu orientador falou, olha, você pode fazer 70, 25% para você ter mais dados que ele não viu para validar melhor. Mas geralmente é 75, 25%, 80, 20%. Aí aqui começa. Eu instanciei o T-Pot como o meu pipeline. Então eu coloquei lá, pipeline, beleza, meu classificador. O que tem aqui de parâmetro? As minhas gerações. Quantos pais e filhos eu vou fazer os crossover e as mutações? Eu coloquei 5. Eu podia ter deixado ao infinito e colocado só o tempo. O T-Pot, se eu não colocar as gerações, ele vai fazer 100 gerações. E aí eu vou ter uma maior acurácia. Com 100 gerações, ele vai bater 99, alguma coisa. Mas como a gente não tem processamento para isso, eu falei, eu vou reduzir essas gerações, que ele vai me dar um valor considerável. Aí eu setei o tamanho da população que eu quero, a população, falando a população do algoritmo genético. Coloquei que é validação cruzada, ele vai dividir essa população em 5, em 5 pedacinhos ele vai treinar com todos. É um estado randômico. E a verbosidade 2 é só para ver a barrinha subindo. Beleza. Feito isso, eu coloco a minha otimização, o fit vai ser o treinamento. Então eu vou treinar com X e Y. Aí embaixo eu faço a avaliação, ele vai printar a minha validação. Fiz a primeira geração, deu tantos por cento. Fiz a segunda, tantos por cento. Beleza, ele vai estar sempre me printando a cada geração quanto que deu a minha acurácia. E o mais legal de tudo é essa última linha que é o export. É aqui que a mágica acontece. Porque eu estou falando, olha, depois que você fizer tudo, você vai escrever um algoritmo em circuit learning e vai me exportar com esse nome em ponto pai. E aí eu falei, não, ele não vai fazer isso. E é aí que a mágica acontece. Aí o que eu fiz? Eu coloquei um hands-on aqui, caso vocês quiserem, vocês podem copiar e colar e rodar no collab que vai dar certo. Então eu coloquei aqui o código para ficar mais fácil para copiar e colar. Beleza, eu vou mostrar antes de fazer, de falar da função de validação, eu vou mostrar para vocês o que eu rodei hoje à tarde. Então, olha, só um minuto, gente. Não estou conseguindo, o browser não está subindo. Desculpa, gente, problemas técnicos. Eu quero mostrar o browser, não está... É que ele deve estar estendido, quando ele estiver aqui não vai estar não, sempre tem que trazer mesmo para cá. Ah, tá, jogar para lá. É que está estendido, quer duplicar? Isso, duplica para mim. Aqui, ah. Eu jogo... Então, gente, esse aqui foi o que eu rodei, Google Collab. É a interface que eu mais tenho usado na minha vida desde os meus últimos seis meses, que foi quando eu escrevi meu TCC. Eu usei muito isso aqui e eu virei o melhor amigo dele. E até hoje eu não sei mexer, então assim, de vez em quando eu cometo uns erros, não reparem. E aqui, ó, eu fiz o install. E aí ele puxou todas as dependências, eu fiz o import, ele rodou e eu falei, ei, deu certo. E daqui só alegria. E aí eu fiz aqui, bonitinho, ó. Coloquei lá, copiei o código, mandei rodar. E aí ele veio fazendo as gerações, ó. Primeira geração, ele me deu 96%. E as próximas gerações, como é validação cruzada, ele dividiu o dataset em cinco. E ele veio fazendo, deu 98%. Aí no final, ele fala, olha, o melhor pipeline que você pode utilizar é um KNN, com uma entrada de matriz, com três vizinhos próximos, P1 e os pesos uniforme. Se eu montar o algoritmo com esses parâmetros, ele vai bater 98.51. Tá, beleza, ele já me falou, se eu quiser escrever a mão, legal. E aí eu falei, olha, exporta pra mim o Python, o arquivo .py. E aí eu pedi pro Collab me devolver esse arquivo. E aí eu vou abrir ele aqui pra vocês, pra vocês verem a mágica que eu fiz aqui. Eu abri em TXT pra ficar mais fácil pra gente visualizar. Então, o que que ele fez? Ele escreveu o código. Se eu pegar esse código e rodar, hoje até hoje eu não fiz, não deu tempo. Mas se eu pegar esse código e rodar, vai dar os 98%. Porque na documentação deles, eles têm esse exemplo lá e eles falam assim, olha, vai ser KNN 98%. Eu, como sou muito curioso, falei, ah, não é possível, não tô acreditando que essa biblioteca faz isso. Eu testei e realmente deu certo. Aí a gente só precisa, onde tá ali o caminho lá, em roxo, patch, data file, a gente precisa pegar o caminho do nosso dataset e colocar ali. E aí ele vai ler e seguir os parâmetros, beleza. E aí depois é só jogar nas funções de validação. E aí as funções de validação a gente tem uma infinidade. Acurácia, F1 score, curva de HALC, ALC. Eu trabalhei essas métricas na minha tese de conclusão. Então, basicamente é isso. O Tepot, ele consegue fazer essa mágica dentro de tudo aquilo que eu falei. Ele funciona. Ele tem vários outros parâmetros, principalmente pra regressão. E aí na documentação lá tem bonitinho como que a gente vai colocar um classificador, como que vai montar. É bem padrão. Isso que eu mostrei é o básico. Se você seguir, vai dar certo. Pra todos os problemas que você tentar resolver, vai ser mais ou menos assim. Então, depois vocês testem. Se quiser me encontrar aí e falar, olha, eu testei, deu certo. Ó, não deu certo. Eu acho válido. Eu fiz só um exemplo, que é o de classificação. O de regressão, eu tentei fazer, que é a Boston Householding. Que é o mesmo projeto que a Udacity dá no Machine Learning. De você achar qual é o preço da casa. E a Tepot tirou do ar. Então, tipo assim, não tem o código implementado. Mas não tem no GitHub. Eles tiraram. Porque acho que o pessoal estava usando no projeto da Udacity. Então, eles tiraram. E eu não consegui validar direito. E aí tem um artigo falando. Então, assim, tudo isso que eu falei. Tem um artigo deles comentando como é que a biblioteca foi construída. Qual que foi o propósito da biblioteca. Eu achei lindo, maravilhoso. E eu usei bastante. Principalmente nos projetos. Que eu tive seis projetos durante a faculdade. E nos seis projetos, eu usava o Tepot. Ele falava para mim, olha, esse aqui fica legal. Aí eu implementava a mão bonitinho. Para os professores não falarem que eu estava roubando com essa biblioteca. Mas todos eles funcionaram. Então, eu gostaria que vocês testassem. E depois escrevessem o feedback. Falando, ó, foi legal. Deu certo. Ó, não deu certo. A biblioteca não funciona. Existem outras bibliotecas. Tem o Auto-Keras para a rede neural. Tem o Auto-SK-Learn, que é montado no Scikit-Learn, estilo Tepot. Por que eu escolhi o Tepot? Porque ele é baseado em algoritmos genéticos, em comutação evolutiva. Os outros, geralmente, usam o Teorema de Bayes para otimização. Trabalham com probabilidade. Eu trabalho com mutação e com buscas, heurísticas, né? Busca gulosa, né? O algoritmo genético é quase que uma busca gulosa. Ele vai até o fim. Então, eu optei por ser algoritmo genético. Então, gente, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha falado muito rápido e vocês não tenham conseguido entender. Mas esse foi o trabalho que eu fiz. Agora eu vou abrir para perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa e tal. Alguém? Alguém pergunta? Você consegue gerar uma saída para uma Pizinha para JavaScript? Oi? Eu consigo rodar o Tepot em outra linguagem ou ele precisa necessariamente rodar em Python? Tem que rodar em Python. Porque ele é construído em cima de bibliotecas que foram feitas em Python. Os caras não estenderam. Ele nem saiu a 1.0. Ele é zero alguma coisa. Ele é como se fosse uma biblioteca beta. Os caras desenvolveram na Universidade de Pensilvânia. E deixaram lá no GitHub. Está aberto. Se você quiser implementar, é total open source. Se você quiser ir lá e melhorar ela, é possível. Tem no GitHub. Mas ela só funciona em Python. Conseguiu rodar ela usando alguma coisa para imagem? Tipo, tem uma base de dados de imagem? Consegue. Porque eu usei MNIST. MNIST é imagem. É o dataset de handwriting. Então, eles fizeram com imagens de câncer de próstata. Eles pegavam as ressonâncias, montavam o dataset e deixavam ele rodando por dias. E aí ele ia exaustivamente até ele chegar na probabilidade que era aceitável. Quando se trata de câncer, 90% é o mínimo aceitável. Então, ele ficou por dias rodando. E aí eles fizeram vários tipos. Eles pegaram o T-Pot e fizeram vários tipos diferentes de otimização para ver qual chegava no melhor resultado. Então, assim, o recorde de melhor resultado em câncer de próstata é da equipe da Universidade de Pensilvânia que usou o T-Pot. Agora, o mais interessante é que, tá, a Kegel rola as competições. E aí eu fiquei curioso, falando assim, será que eles jogaram no Kegel e testaram? E eles têm três projetos, que é o T-Pot que fez na competição da Kegel. Então, eles estão usando o T-Pot nas competições da Kegel. E uma delas é de imagem. Você falou do TCC, você podia dar uma palhinha para a gente do que você falou do TCC? Meu TCC foi sobre métricas de validação de modelos de machine learning. Então, eu fiz todo um processo de data science, desde dados, a criação de modelos e como valida. Eu fiz todo o pipeline de como que funcionaria. E aí eu tive que dar um exemplo prático. Eu tive que montar alguns modelos e depois mostrar, olha, esse modelo, nesse caso, é mais legal porque ele converge assim. Então, eu trabalhei mais em cima das métricas de validação do que propriamente da construção de modelo. Eu peguei breast cancer, que é um dataset malhado, coloquei alguns algoritmos, tipo SVM, PAIS, coloquei alguns, peguei os resultados e depois eu vim falando das métricas. Olha, F1 funciona assim, curva de ALK, curva de ROK, vim falando como que, ah, precisão, recal, matriz de confusão. Aí a matriz de confusão tem vários tipos de classificação. Uma delas é o recal e a precisão. Então, eu vim trabalhando em cima disso. Então, eu contei uma história, vim lá, como eu coleto os dados, tudo, modelo. E aí, no final, eu fecho, falando das minhas considerações e falando sobre as métricas de validação. Está no GitHub? Não. Não está. Mais alguém? Tem alguma coisa? Ah, então, gente. Então, é isso. Obrigado pela atenção, obrigado pela participação. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.